Sabe, já te superei, já te esqueci Não te quero mais aqui Não insista, não insista, é tarde Você me fez sofrer Não me deu valor Agora quer voltar pra mim Não insista, não insista Esqueça meus beijos Vai procurar outro alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Vai procurar outro alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Good bye Sabe, já te superei, já te esqueci Não te quero mais aqui Não insista, não insista, é tarde Você me fez sofrer Não me deu valor Agora quer voltar pra mim Não insista, não insista Esqueça meus beijos Vai procurar outro alguém Sem você eu tô tão bem Sem você eu tô tão bem Eu não te amo Um good bye 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 Tô te mandando mensagem, tô deixando claro que é você Largo tudo, larga a farra e a bebida Pra nós ter uma família, mas só quero se for com você Cê acha que tá me afastando, ignorando minhas mensagens Tá se iludindo, só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa, um carro do ano, quer enriquecer Mas eu só quero você, eu só quero você Oito continentes, mais de cem países, um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você, eu só quero você Eu tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem, tô deixando claro que é você Eu largo tudo, a farra e a bebida Pra nós ter uma família, mas só quero se for com você Cê acha que tá me afastando, ignorando minhas mensagens Tá se iludindo, só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa, um carro do ano, quer enriquecer Mas eu só quero você, eu só quero você Oito continentes, mais de cem países, um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você, eu só quero você Todo mundo quer uma casa, um carro do ano, quer enriquecer Mas eu só quero você, eu só quero você Oito continentes, mais de cem países, um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você, eu só quero você Mas eu só quero você Quando eu te conheci, cê não tava nem aí O importante era zoar e beber Agora vem do nada e diz Que quer tomar o tal deji E curtir outros olê Então se vá, que vou nas pirigadinhas Três por cinco, geladinha Na sua vida eu vou meter o pé Me apertar em frente ao palco Ganhar um alô topado Que vale mais do que muita mulher Oh cantor, cadê meu alô? Pega o celular aqui Oh cantor, cadê meu alô? Me dá essa moral aí Oh cantor, cadê meu alô? Pega o celular aqui Oh cantor, cadê meu alô? Estoura o meu alô? Estoura o meu alô? Arte M Então se vá que eu vou nas pirigadinhas 3x5 geladinha da sua vida eu vou meter o pé Me aperta em frente ao palco Ganhar um alô topado que vale mais do que muita mulher Ô cantor, cadê meu alô? Pega o celular aqui Ô cantor, cadê meu alô? Me dá essa moral aí Ô cantor, cadê meu alô? Pega o celular aqui Ô cantor, cadê meu alô? Estoura o meu nome aí Ô cantor, cadê meu alô? Me pega o celular aqui Ô cantor, cadê meu alô? Me dá essa moral aí Ô cantor, cadê meu alô? Me dá essa moral aí Ô cantor, cadê meu alô? Estoura o meu nome aí Música Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter emoção Pra falar de amor Tem que ter emoção Tem que ter emoção Ô meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não faz isso não Não machuca o meu coração Ah meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar de amor Pra te falar a verdade Me apaixonei por você Você é minha cara Você é minha cara à metade E agora o que vou fazer Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Sou seu bobozão Sou seu bobozão Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Fala que me ama Minha paixão Arte M Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter emoção Pra falar de amor Tem que ter emoção Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter emoção Oh meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Oh meu bolzão Oh meu bolzão Me dá o seu coração Oh meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar de amor Tem que ter emoção Me apaixonei por você Você é a minha cara à metade E agora o que vou fazer? Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou teu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Rasga, rasga, rasga Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Fala que me ama Minha paixão Rafinha, big love É bom de verdade Até que eu tentei Até que eu tentei Aceitar o seu ponto final Mas acho que me dei mal Não tô conseguindo te superar Até que eu tentei Apagar suas fotos do meu celular Apagar suas fotos do meu celular Apagar suas fotos do meu celular Mas como posso te esquecer Que agora sou eu tentei Não posso fotos do meu celular Não posso fotos do meu celular Espere mais um mês Deixa eu te convencer Que agora sou eu tentei Que eu tentei Que eu tentei Apagar suas fotos do meu celular 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 Mas como posso te esquecer Se tu não parar de lembrar Não posso faltar agora Espere mais um mês Deixa eu te convencer que agora sou ex Não posso faltar agora Espere mais um mês Deixa eu me convencer que agora sou ex Não posso faltar agora Espere mais um mês Deixa eu te convencer que agora sou ex Não posso faltar agora Espere mais um mês Deixa eu te convencer que agora sou ex E aceita que eu te perdi de uma vez Chama a repertório não Arrocha a festeira, vamos balançar, toma cachaça Tá preocupado pro que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Me falou Beija minha boca Já que você não quer sair Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Arrocha 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 Beija minha boca Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Aperta o mostrado Lindo Repertório pra tomar cachaça Até outras horas Viu? Chama! Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas um dia Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Escuta Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te deixaria Me escuta Me escuta Mulher assim Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Escuta Música nova Quero ver essa galera Deu uma hora Deu uma hora de calma Eu percebo Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Joga baixinho Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria De ser bem gostoso O que se sente Quando semente Na minha cara Pra ter uma hora De calma a sua Eu percebo Eu não te trocaria Você não gosta Você gosta É da conquista Joga baixinho Eu quero ver a galera Vem a galera Vem a galera Vem a galera Que agora Como eu sei Eu não te trocaria Com os olhos Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Tá bonito Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Esse erro gostoso Isso é amor Isso é amor É amor Oh, minha grande flecheira, vamos roxar Vamos que fora, mano Oh, na vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparar Meu olhar admirar Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorar Vou vir acordar do seu lar Só você e eu, nós todos Ninguém mata Só você e eu, nós dois Alô, flecheira, coloca a mãozinha pra cima No balanço, carapi É amor, amor Isso é amor Mas é amor Amor Arrocha, arrocha, vamos roxar Oh, na vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparar Não sei só seu namorar Só você e eu Atenção, flecheiras Atenção, quem tá solteiro Joga a mãozinha Canta, quero ao fim Chama, 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 chama Isso é amor Isso é amor 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 Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos meus sol Que chega ainda de lua Passa a noite toda tua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de prazer Diz aí, diz aí A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se me amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se amar Minha prefeita Silvana, agora é nós, viu? Obrigado pelo convite Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos meus sol Que chega ainda de lua Passa a noite toda tua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Joga baixinho, joga baixinho Quem tá apaixonado solta a voz Quero ouvir Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se amar Se amar Aperta Arrocha a flecheira Arrocha demais, velho Volta mais um do repertório Pra galera do bebê, velho Chama Quem sabe essa aqui, ó Ainda sinto o gosto do teu cheiro Minha parqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro E empregue de todo sai Eu tentei, tentei me livrar Eu só sei te amar, te amar Covardei a sua Tentei pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Pelada puta Diz a me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo Arrocha a perda A minha amiga e lá Ainda sinto o gosto do teu cheiro Minha parqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro E empregue no dançar Eu tentei, tentei me lembrar Eu só sei te amar, te amar Covardei a sua Pedei pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo Solta a porta Chegou, chego, chego Chegou, chego Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Queria esquecer esse amor Pelada puta Diz a me maltrata Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada, puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição nesse paquete Só penso que o teu beijo arroja Eita, minha galera de Flechera! Minha prefeita Silvana! O rio e o rio a gente não separa Eu sou o fogo roxo em minha praça Água de chuva e nó Quando o clima está quente Quando falo baixo, você crie A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Diz aí, diz aí! Depois! Depois o coração de você vai vir! Eu sou o meu amor É, que é, que é, que é É, que é É, seu É, seu O meu coração é seu O meu coração é seu Do que o seu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você é minha frase Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão do macunda Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Depois, depois, depois Deixa baixinho, deixa baixinho Diz aí, diz aí O meu coraçãozinho é seu É nosso Oh 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 oh... Xô, xô Xô, xô Música que marcou os corações da galera E marca até hoje, bora? Rafinha, Big Love É Quer ouvir? Esse amor Caindo é seu Sempre liberte seu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Quer ouvir o seu Esse amor Sempre liberte Quero ouvir? Quero ouvir? E aí? E aí? Esse amor Quero ouvir? Quero ouvir o seu Sempre liberte seu Sempre liberte seu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Quero ouvir o seu É mais sonhar Quero ouvir o seu Quero ouvir o seu E a vida É meu céu Ai, ai, ai Bem-vindo a prazer Esse amor Quero ouvir o seu Esse amor Sempre lhe pertencer Sempre lhe pertencer Busca nova Busca nova Quero ver essa galera Apaixonada Que tá com o coraçãozinho Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos Nós somos Olha a gente Nessa cama de dor O que cê sente Quando cê mente Na minha cara É uma hora De cama a soar Eu percebo A cada vez Se não gosta Joga baixinho Joga baixinho Pode deixar com vocês Você vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de dor Eu preciso aprender A falar não vou Esse erro gostoso Ah, e agora Como eu vivo Nessa casa Com o suízo E o seu mundo Você vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de dor Eu preciso aprender A falar não vou Crescer bem gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De calma a soar Eu percebo Eu percebo A cada vez Se não gosta De mim Cê gosta É da que me está Joga baixinho Eu quero ver a galera Vem a galera Vem a galera Vem a galera Esse erro gostoso E agora Como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Rola meus pedaços Pra quebrar de dor Eu preciso aprender A falar não vou Descer o gostoso Pazinha Que canção maravilhosa, viu? Quem sabe qual que tá com o coraçãozinho? O foda é que eu sou louco Vira sua safandeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva jurou não mais Cair nessa fraqueza Mas se te veja aí, eu zero duro Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só um transa Quem já se apaixonou no beijo foda um dia Solta a voz que eu não vi O seu beijo foda O seu beijo foda E aí? Foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva jurou não mais Cair nessa fraqueza Mas se te veja aí, eu zero duro Você foi só me enxerga quando está no quarto escuro Amor de momento Era pra ser só um transa Solta a voz flecheira Eu viciéi de droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a medida pra você Quem vai amanhecer o dia hoje aqui Solta a voz Quer ouvir Deve dizer que sua boca esqueceu Diz aí, diz aí, diz aí Esqueceu Quando você bebe umas coisas Me ligar feito louco Esqueceu foi Aperta, moça Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo Como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a medida pra eu Errar de novo Onde tem que ser Que sua boca esqueceu Quando você bebe umas coisas Me ligar feito louco Esqueceu foi Porra Isso aí se tá de boa Cadê as mulheres solteiras de flecheira aí? Eu lembro quando me deixou Eu bebi com você O coração tava sofrendo Parava de doer Eu me humildei demais E aí? E aí? Por que não atrasse de você? Por que o beijo vale a pena? Por que não vale é você? E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Deixa baixinho, deixa baixinho Quero ouvir! Amor não te quer E quando tu errou comigo Sua amiga cuidou por você A minha pique lá E agora que eu suprerei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voar Dizendo É tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Quem gostou faz barco Quem tá apaixonado vai com o carro de coração, viu? Olha onde que a gente chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Solta a voz, quero ouvir Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu me amou Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Quem tá solteiro vai soltar a voz Quem tá solteiro vai soltar a voz Quem tá solteiro vai soltar a voz Joga o baixinho, quero ouvir Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Rafinha de Galvez Tô te ligando já que você não ligou O que será que está acontecendo? Tudo tem me esquecido em todo o tempo Mas sua voz entregou que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi que meu amor já era amor Coloca a bolsinha pra cima que dá sorteira assim E eu achava que você não ia esquecer Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu Oi, tô te ligando já que você não ligou O que será que está acontecendo? Duvido tem me esquecido em todo o tempo Mas sua voz entregou que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi que meu amor era amor de ouro Quero ouvir E eu achava que você não ia esquecer E eu achava que você não ia esquecer Show Passaram dados divulgações Tamo junto hein É bom de verdade Música nova Assim E toda noite é assim Música 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 Nem quando eu vi Que o ladrão levou o cara a ver Fiquei nervoso assim E o áudio que dizia então A minha volta pra... Agora tem de gravação E ela tá gravando e desgravando E há mais tempo... Deixa aqui pra galera, deixa, deixa Daqui a pouquinho... Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando eu vi Fiquei nervoso assim E o áudio que dizia então A minha volta pra... Chama! Rapinha Big Love Ponto Inverta! Ponto Inverta! Ponto Inverta! Ponto Inverta! Ponto Inverta! Nas suas revoadas Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Mas deixa eu te superar Ei, Rafinha velha, viu? Quando a gente chegou ao ponto, ponto final Não tem mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar minha vida Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceita! Chega mais dinheiro nessa galera Eu quero ouvir, viu? Por que meu coração ainda é cedo? Eu não tô pronto pra tanta porrada Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Mas deixa eu te superar Rafinha Big Love Deixa eu te superar Quem gostou foi o outro Quem gostou foi o outro Quem gostou foi o outro E aí? Eu já te peguei de tudo pra tirar Você te fez A vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do dado Ouvindo o quê? Ouvindo o rap Brasil Uma luta que a gente chama Te jençoe as me chamam Na minha condição de terra Bondade dica Arreste a proteção dela E tome cana na minha goela Aperta o nosso Aperta o nosso Aperta o nosso Aperta o nosso Eu já te peguei de tudo pra tirar Você te fez A minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole Outro gole na bebida Sem nota E é embriagado Desiludido O som do dado Ouvindo o rap Brasil Brasil O Hamburg Brasil Brasil O avião Desde o dado Aperta o nosso yl Eu já te peguei de tudo pra », ciplinar E toda vez que eu lembro de você Vira o campo! Moussaque Zalã! Todo mundo junto! Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dois Ficou vazio A existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não, no frio da solidão Sabe um grande amor Não é assim Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida dividida Vida dividida Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso É o teu paraíso Não, no frio da solidão Do amanhecer Vida dividida Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Quero viver! Vida dividida Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Vida dividida Não me deixe aqui no chão Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você E aí? Eu confesso Que na hora duvidei Falei de tantas loucas Eu acreditei Mas nada mais é Não era pra se conhecer E agora é hora de Só foi você Diz aí Valeu, parceiro Só foi você Valeu a pena esperar Solta a voz, flecheira Quer ouvir Eu vou te amar Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre Eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Seressa do Rafinha Pra virar um copo negro Eu confesso Que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes Não acreditei Não era pra te conhecer Joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Quero ver a galera Só foi você Estava escrito Estava escrito Nas estrelas Só foi você Eu vou te amar Eu quero te amar Valeu a pena esperar Coloca a mãozinha pra cima Coloca a mãozinha pra cima Que tá bebendo Vem Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre Eu vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar 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 Tudo que eu preciso Só você Pode me dar Vira o copo negro Seressa do Rafinha Quem sabe solta a voz Quero ouvir Olho no espelho E vejo meu olhar Fica uma esperança De te encontrar Sinto no meu peito A dor Dá vontade de gritar Olho da janela E vejo a lua Brilho das estrelas Os ventos assoprar Que Deus me diga Por favor Como eu faço? Tá faltando a galera Que tá comigo Tá faltando Quero ver Tudo azul Isso aí Isso aí Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça Estava a pensar Que tem uma esperança Eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Laiar 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 Vamos recordar Meu ex-amor Ai, você não merece Tanta dor E foi bonito demais Chaco rico de amor E hoje estou tão só Ficou bonito de praia E hoje estou sozinho Chaco rico de amor E Rafinha hoje está só Maravilha Maravilha Só pra ligar Só pra ligar Eu sou meu de caro Eu sinto muito a tua falta Muita tua falta Como você pode me dar o teu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço E está em pedaço Diga Forte amor Eu não disse que assim eu não mereço Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta do seu despejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Nenhuma carta pra lembrar Nem um anjo pra me ajudar Vem o anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Preciso Já saber Quantas vezes Quantas vezes eu mantei Pra que eu vou Pra que você não me Diz assim Me deixou sentar sonhar Fale agora Fale agora Fale agora Que eu preciso Já saber E aí Seu grande amor Diz pra mim aonde está 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 Música Eu tava com os pães quando ela apareceu E os olhos vacinam, joguem sem descer E aí? Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que me fala que eu sou ganhador Me diga o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Saiba não desist, sou cabra da festa E aí? Apesar de colher umas batatas na terra Com essa galera eu vou até na guerra Eu não fico Eu não fico Eu não fico E aí? Eu não fico Eu não fico É amor Me diga o que ano significa pra mim Samaão morando aqui de flecheira Saiba não desist, sou cabra da fé Apesar de colher umas batatas na terra Com flecheira eu vou até da guerra Aqui tá o número de um, número de um Diga Faixão demais Meu amor Ah, meu amor Ai, 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 amor Meu amor Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas um dia do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas um dia do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter outra Por nada nessa vida Eu não me trocaria Me escuta Eita minha galera de flecheiras Não me escuta Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha vida 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 Este amor A ira seu O meu Sempre lhe pertenceu Nunca pare E nunca pense Nunca diga Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Solta a voz, flecheira, quero ouvir Esse amor E aí, e aí Mais uma vez, quero ouvir Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar Você Obrigado, flecheiras Obrigado, gente, até a próxima, se Deus quiser Fique todo mundo com Deus Vai lá, minha anagoas Deus abençoe a cara de vocês, viu Até a próxima, se Deus quiser Obrigado Tchau 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 Tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé do chão Eu me libero de você Esse amor Que me lavava por lá Me faz sonhar Porque eu quero ser Você Que a vida é no céu Esse amor é o meu seu Esse amor sempre lhe pertenece Esse amor sempre lhe pertenece